Olá nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Para ser o primeiro a saber dos novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações antes de ir ao nosso vídeo. Meus queridos seguidores Silatürkoglu e Alilibrenseya fizeram uma reserva de férias. Fomos informados de que eles passarão férias em uma província da Turquia, que é um lugar maravilhoso para passar as férias de inverno. Se você quiser saber mais sobre Silatürkoglu e Alilibrenseya, recomendamos que você assista nossos vídeos até o final. Silatürkoglu e Alilibrenseya, os atores notáveis da série Lemanet, recentemente reservaram férias. Como resultado de nossa pesquisa, descobrimos em qual província o hotel está localizado. É uma pena que não possamos compartilhar essas informações com você neste momento. Depois que as férias terminarem, compartilharemos essas informações com você nesta página. No inverno, o sabor das férias é diferente. Silatürkoglu e Alilibrenseya não irão sozinhos nestas férias. As opções de férias que planejavam ir com os amigos eram magníficas. Preparamos algumas imagens para você. Estas férias, que eles vão participar com seus queridos amigos, serão muito boas para Silatürkoglu e Alilibrenseya, que têm uma agenda de trabalho muito ocupada. Silatürkoglu e Alilibrenseya e seus amigos, que organizaram um plano de férias quentes no frio do inverno, terão uma escapadela curta e divertida. Muitas celebridades já passaram e vimos belas fotos neste local de férias. Lindas fotos chegam até nós em Silatürkoglu e Alilibrenseya, esperamos que eles não privem seus fãs. Estilo de acampamento, esta roupa de férias parece incrível. Há barracas de vidro, e o camping hotel com piscinas aquecidas chama muito a atenção de seus fãs. Apresentando uma piscina exterior acolhedora, este hotel está a preparar-se para receber turkoglu e Alilibrenseya e os seus amigos num futuro próximo. À medida que as informações se tornarem disponíveis para nós, continuaremos a compartilhá-las com você. Queridos amigos, Vocês acham que Solay e Alil, que trabalham com agenda atratada, não merecem essas férias? Você pode compartilhar suas opiniões conosco. Esperamos que você compartilhe suas imagens com seus fãs. Compartilharemos com você outras informações, ou seja, com quem vão e que tipo de lugar preferem, nesta página. Não se esqueça de seguir nosso canal para saber mais sobre Silaturkoglu e Alilibrenseya. Se você deseja receber notícias instantâneas sobre as últimas informações, está no endereço certo. Para as últimas notícias fique atento para acesso instantâneo. Me inscreva-se no nosso canal. Para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos, mantenha-se saudável. Tchau.